Boa tarde pessoal, vamos trazer mais um vídeo para vocês verem, vou mostrar o rebeirão que passa aqui no fundo do quintal, para vocês verem como está seco e como a gente está precisando de chuva. Lá é uma ponte. É complicado, a gente goa tudo, as plantas, mas não é a mesma coisa. Pé de mexerica, a formiga tinha comido, mas eu coloquei uma garrafa aqui, aí elas pararam de subir. Está brotando de novo, esqueci anos já. Deve dar mexerica. Aí um cacho de banana grandão aqui também. Pé de morango. Esse vasinho aqui vai chegar agora para mim, terça-feira, mais 30 mudinhos eu vou plantar. Plataçãozinho de morango. O jabuticabeira está goando, mas está difícil. Meg, vem, vem, vem. Olha ela lá, hoje não quer passear não. Vem, Meg, vem. Tó. Vem, tó. Pé de limão com bastante flor, ó. Está caindo cinza de queimada. Pé de mamão lá. É isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa um joinha lá. Quem não for inscrito no canal, que se inscreva. E comente lá. Gostando ou não gostando. Faz a sua crítica, faz o elogio, para a gente poder melhorar. Tá bom? Um abraço a todos. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe cada um de nós. É isso aí. Fui.